Música Areia, terra, um terreno genuíno Preparei pra melancia porque o preço está subindo Gastei a grana, fiquei duro até tinino Mandaram a semente errada, só nasceu pé de pepino E eu não quero mais pepino Nem do grosso e nem do fino E eu sofro do intestino Deus nos livre de pepino Eu não quero mais pepino Eu namorei a filha do seu goerino O casamento marcado para as festas do divino Um certo dia o velho falou xintino Só posso vestir a noiva na colheita do pepino E eu não quero mais pepino Eu não quero mais pepino Nem do grosso e nem do fino E eu sofro do intestino Deus nos livre de pepino, Antônio Mas eu não quero pepino Mas eu não quero pepino, Antônio O que que eu faço, Antônio Só dá pepino, Antônio Essa verdura andava me destruindo Fiz exame, me operaram, deram alto Eu vinha vindo Cheguei em casa, a mulher foi o sorrindo Me abraçou e disse, benzinho Tem choupinha de pepino E eu não quero mais pepino Eu não quero mais pepino Nem do grosso e nem do fino E eu sofro do intestino Deus nos livre de pepino, Antônio Eu não quero mais pepino, Antônio O que 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 eu faço, Antônio Só dá pepino, Antônio Olha esse cara rindo ainda do pepino, Antônio O que mesmo, Antônio Já tô com a vida indiquinada, Antônio Eu já falei, chicara, mas chicareta, mano Ei, careta, cara Você que que eu faço, pai? O cara não quer parar de mim, ué? Ei, só dá pepino, Antônio